Fala rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem também, graças a Deus, vamos para mais um vídeo aqui, vou falar sobre ele, esse celularzinho aqui cara, o Motorola On Vision, cara, que celular sensacional, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, vou dar minha avaliação entre aspas aqui como usuário, não como um técnico que vive de celular e tal, por mais que eu entenda um pouco de celular, essas coisas assim, mas tem aquelas pessoas que são mais específicas, mais técnicas, mais profundas dentro do conhecimento do celular, ele foi lançado em maio de 2019, de acordo com o site que eu gosto de ver aqui, o MyCelular, que é um site que eu gosto de ver, tem um TudoCelular e o MyCelular, eu gosto do MyCelular também, que ele tem corpo de plástico, né? Traseira de vidro também, certificado contra respingo de água e poeira e tal, essas coisas, ele foi lançado com Android On, Android 9, ele é o Android On, né? Android puro, ele foi lançado com Android 9, tem uma atualização, teve uma atualização pro Android 10, provavelmente vai ter uma atualização pro Android 11, né? Que o Android One, ele tem, você tem a garantia aí de mais duas atualizações, e parece que todo mês você tem atualização de segurança também, isso é muito bacana no Android One. Tem um processador da Samsung, né? Um Exynos 7, 8 octa 9609, de 10 nanômetros, são muito bons processador, certo? Depois eu vou mostrar uma gameplay que eu fiz aqui de um jogo pesado, PUBG, mobile, né? Mobile, vai estar passando aí no vídeo, e ele tem uma placa gráfica ARM Mali G72 MP3, 4GB de RAM, 128GB de armazenamento, sendo que você pode utilizar 116GB disponível pra você usar, a expansão de 1TB, e eu gostei da tela dele, né? Mesmo que seja uma tela LTPS IPS LCD, não é uma AMOLED igual na Samsung, né? Que é uma tela muito bonita, mas não deixa de ser uma tela bonita também, a tela tem um brilho muito legal, bacana. É uma tela de 6.3 polegadas, ela tem uma proporção de 21 por 9, um negócio assim, que é o... Eles buscam mais aquela questão de focar igual tela de cinema, entendeu? Ele é muito comprido, tá vendo? Ele é muito comprido. Eu tive um Redmi Note 8, ele era largão, e comparando com esse aqui, igual eu também tive um Galaxy A50, um celular muito largo, e esse aqui é mais estreito, entendeu? Eu até, eu tenho um amigo meu que ele tinha, ele tem um macro, acho que é um macro ou action. E eu, quando eu vi, falei, cara, que celular estranho, estreito e tal, não sei o que, mas depois que você pega e começa a usar o celular, você... Aquilo aí fica insignificativo pra você. Você usa ele de uma forma magistral. É um celular que, pra mim, é muito rápido, tá vendo? Fluido, vendo só? Ele é muito fluido, esse celular, muito bacana. A câmera dele é excelente pra fazer gravação, é ótimo, só não gostei do áudio dele. O áudio, não sei... O áudio, pra gravar o vídeo. Agora, o áudio, pra você escutar, né? Ele tem uma saída mono aqui embaixo, poderia ser uma saída aqui em cima também, mas não tem. Igual, acho que o One Hype, ele tem uma saída embaixo e uma saída em cima, né? Mas esse aqui só tem uma saída embaixo, e o som é lindo, cara. O som é muito bom pra você escutar uma música, escutar um vídeo, alguma coisa. Agora, pra você gravar o som, não achei muito legal o som, não. Como eu falei, ele tem a proporção da tela 21x9, uma tela que se aproxima aí da tela de cinema, aquela coisa toda. Ele tem a densidade de pixels de 435 ppi. A câmera, a câmera ele tem dois sensores, duas câmeras, certo? Duas câmeras que ele tem aqui. Uma câmera de 48 megapixels e uma de 5 megapixels. Não sei qual é a das duas aqui, mas... E a frontal... Ele grava em 4K, filma em 4K. E a frontal é de 25 megapixels. Filma em Full HD. Poderia filmar em 4K também, que não tinha problema nenhum. Mas o que ele tem aqui? Uma coisa que eu não gostei desse celular. Bateria. Bateria dele, irmão... 3.500 mAh pra segurar um celular desse, de 4GB de RAM. Um processador desse que suga a bateria. Ele não é um processador econômico igual o da Snapdragon. Não é um processador tão econômico assim. Mas, assim, hoje ele foi lançado em maio de 2019. Já fez mais de um ano de lançamento. Já tem o One Hype que foi lançado aí. Tem um outro Motorola também. Não, o Motorola Edge já é outro patamar. É o top de linha da... Pô, 7 mil reais no celular, cara. É um monte de dinheiro. Não dá pra mim, não. O One Hype, que eu tô querendo comprar ele, já tá caro. Ele tá em 1.900. Um negócio assim, em 2.000. Tá muito caro pra eu comprar. E esse celular aqui, pra mim, até o momento, tá me satisfazendo muito esse celular. Eu estou dizendo como consumidor, certo? A única coisa que eu não gostei desse celular é o fato dele ter 3.500 mAh de bateria. É muito pouco, cara. Pelo menos uns 4.000 mAh. O Samsung, eu tive o Samsung e antes do Samsung eu tive o Redmi Note 8. E os dois têm 4.000 mAh. Cara, e dura o dia todo. Eu posso jogar, posso ficar em rede social, posso fazer ligação, posso ficar no mensagem ali, alguma coisa assim. Eu consegui chegar em casa às 6 horas, 7 horas, com 40% ou 50% de bateria. Esse aqui não. Tem vezes que eu chego em casa às 6 horas e tá 25%, 20%. Tem vezes que eu chego em casa e já boto ele no carregador, senão eu não consigo chegar até a noite. Então, o único problema desse celular que eu vejo é a bateria. E eu não sei se vai dar pra vocês verem. Vou tentar aproximar aqui. Não sei se vai focar. Deixa eu ver se vai focar. Pera aí. Não sei se vai focar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô fazendo, tô fazendo. Nossa, nossa, nossa. Aqui. Tá vendo aí o rachadão? Cara, esse aqui, por ele ser um celular comprido, eu coloquei ele no bolso, eu ando muito de moto, trabalho de moto. Cara, eu usei ele sem capa. Na verdade, ele tinha outra capa, tava aqui, eu nem sei pra onde tá aquela capa. Ele tinha uma capa que era muito ignorante, aquela capa, muito bruta. E eu não gostei daquela capa. Então, eu comecei a usar ele sem capa. Ele não tem película, eu não gosto de usar película. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ele não tem película. Não gosto de usar película. Porque atrapalha o uso. Porque, assim, o touch funciona com o magnetismo dos seus dedos com a tela. É um negócio, uma parada mais ou menos assim. E, se você colocar uma tela, tal da tela 3D, muito grossa, atrapalha a usabilidade de você tocar. Às vezes você tem... Aí, já chegou mensagem aqui, ó. Nem quero mensagem. Pô, caixa postal ainda. Caixa postal ainda. Putz grila. Então, às vezes, pra você alcançar aqui em cima, numa tela, numa capa, alguma coisa assim, atrapalha muito. A câmera aqui, ó. Esse furo. Aqui. Tem muita gente que não gostou desse celular por causa desse furo. Cara, eu, quando eu peguei de celular, eu falei assim, cara, que não vou me acostumar com isso e tal. Vai ser não sei o quê. Na hora do jogo vai atrapalhar. Por isso que eu tô querendo comprar o OneHype, porque é um celular pop-up, com a câmera frontal pop-up. Não me atrapalha. Não me atrapalhou. Já me acostumei com esse furinho aqui, certo? Já me acostumei com esse celular aqui. E, pra mim, cara, ele tira fotos maravilhosas. Fotos, cara, aqui, pra mim... Sei lá. É um celular completo pra mim. Essa parte da bateria me desanimou bem, entendeu? Eu já peguei esse celular sabendo da bateria, mas não sabia, porque esse processador suga muito bateria, né? Não chega a ser um MediaTek da vida, mas ele suga um pouquinho de bateria. Então, essas são as minhas ponderações sobre esse celular aqui, o Moto On Vision, em 2020. Hoje é o quê? Julho? Julho. 11 de julho de 2020. E vale a pena não ter um celular desse ainda, cara. E olha que, se você for procurar qualquer site de venda, o Redmi Note 8 tá lá em cima. Nos tops mais vendidos. E ele foi lançado ano passado também. Já tem o Redmi Note 9 já e tal. E ele, da Xiaomi, é um dos que mais está sendo vendido. E esse celular aqui, ele tá caro ainda, tá caro, tá bem caro. Mas é um celular muito bom, que compensa você pegar um celular desse. Compensa, sim, usar um One Hype, um One Vision, aí em 2020. Compensa muito, porque é um celular muito bom. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comenta aí o que você acha desse celular, se você tem um, qual é o seu celular, comenta aí. Beleza, rapaziada? Fica com Deus. Até a próxima.